De te devo ti, de me deixo Foda em mim Em um bequinho, eu me lembrei dela Perdi várias noches de sono, fodendo ela Mas você sumiu, não ouço mais falarem de você Onde você tá, bebê? Quanto não sei o que aconteceu, perdi nossas conversas Quantas meninas eu peguei concentrado pensando nela Mas você sumiu, não ouço mais falarem de você Onde você tá, bebê? Que saudade de você E se um dia eu te ver Bota a chanta pra subir, bota a chanta pra descer Que saudade de você Que saudade de você E se um dia eu te ver Bota a chanta pra subir, bota a chanta pra descer Que saudade de você Saudade de você Que saudade de você Que saudade Saudade de você Que saudade de você Que saudade de você Saudade de você Tchau, tchau